O Governo do Partido Socialista ruiu por dentro. Nas últimas semanas tenho falado sobretudo do futuro e dos projetos que temos para dar uma nova esperança a Portugal. Tenho evitado contribuir para degradar ainda mais as instituições democráticas e para alimentar intrigas políticas. Quero, no entanto, dizer olhos nos olhos. Se alguém vê nisso algum receio ou alguma inibição, desengane-se. Era o que faltava. Eu sou, fui sempre um homem livre e direi sempre aquilo que mais interessa para Portugal e para os portugueses. O Governo não caiu por causa de um parágrafo. Eu até vou dizer mais. Nem caiu por causa de um processo. O Governo caiu de podre. O Governo caiu por indecente e má figura na governação. Foram demasiadas mentiras. Demasiados abusos de poder. Demasiada arrogância. Demasiada falta de decência e de transparência na vida política. Caras e caros companheiros, sempre que o PS está no Governo, o PS usa o seu partido, a sua estrutura, como intermediário entre os cidadãos e o Estado. E mais, é sempre com o PS que o Estado se intromete nos negócios. O PS, mais uma vez, pensou que podia fazer tudo e que os portugueses se iam habituar. Foi, aliás, isso que anunciaram. Mas não. Não é assim. Não vai ser assim. Portugal não é, não foi e não vai ser uma República das Bananas. A instrumentalização da justiça para servir de alibi a erros políticos ou outros é mais uma machadada na credibilidade das instituições. E é isso, infelizmente, que o Partido Socialista tem feito nas últimas semanas. Quero também dizer-vos que isto não significa que não estejamos todos sob escrutínio. Numa democracia saudável é assim que tem de ser. Mas o escrutínio faz-se nos sítios próprios, com regras próprias e no tempo correto. O julgamento das pessoas e das instituições não se faz, de facto, na comunicação social. Mas se isso é válido para os políticos, isso também é válido para os magistrados.